Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder dúvidas frequentes de vocês relacionadas ao Banco Inter, tá? Essas dúvidas de hoje são mais relacionadas ao cartão. Então, vambora responder! A primeira pergunta é, o Inter pode utilizar o saldo em conta para pagamento da fatura atrasada? E sim, tá pessoal? Essa retirada pode acontecer quando o Inter verificar que você tem débitos atrasados no cartão de crédito, tá? Essa é uma situação que está prevista ali no contrato, né? Que a gente nunca lê. Pelo menos eu nunca leio o contrato, né? Eu sei que é errado, mas a gente acaba não lendo ali os termos do contrato e essa é uma situação que está prevista no contrato para utilização do cartão, tá? E permite que em caso de atraso o Inter utilize saldos disponíveis na conta para bater o valor, tá? Vale lembrar que antes do Inter tomar a ação de retirar o valor do cliente da conta, são feitas comunicações prévias, tá? Sobre a situação do cartão de crédito em períodos e meios diferentes, como por exemplo, ligações, SMS, e-mails, notificações, né? Então, eles tentam informar antes de tomar essa atitude. Para evitar superendevidamento dos clientes, esse débito ele pode ocorrer de duas formas. Que é a quitação, onde eles retiram da conta do cliente o valor total da dívida quitando todo o débito. Ou amortização, onde eles debitam um valor parcial da conta do cliente, amortizando parte da dívida e o restante fica disponível então para negociação, tá pessoal? Então, essa ação está prevista na cláusula de pagamento mínimo e parcelamento do contrato do cartão de crédito, só para vocês entenderem, tá? O que é o cartão benefício do Inter? É um tipo de cartão de crédito vinculado ao benefício do cliente. Esse cartão, ele é exclusivo para aposentados e pensionistas do NSS, tá? Atualmente, a contratação desse cartão está suspensa por tempo indeterminado. Mas, algumas pessoas têm esse cartão, então acaba que outras têm essa dúvida, né? Por que que algumas pessoas têm esse cartão? Eles começaram a oferecer e daí agora, por um tempo, eles não estão mais oferecendo, mas pode ser que volte, né pessoal? Então, por isso é importante a gente também conversar sobre o assunto, tá? Quais as características e vantagens do cartão Mastercard da conta digital pessoa jurídica, tá? O cartão microbusiness, ele é destinado para pessoa jurídica. Esse cartão, ele vai com a função débito ativada e você pode solicitar uma análise da função crédito através do aplicativo Inter Empresas ou Internet Banking pessoa jurídica, tá? Você consegue cadastrar o cartão nas carteiras digitais Google Pay e Samsung Pay, tá? E você também consegue acumular pontos e trocar vários por vários benefícios. São algumas das vantagens, mas tem muitas outras, né? Eu só não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo falando somente sobre um assunto e a intenção é responder dúvidas, né pessoal? Vamos lá. É possível pagar minha fatura utilizando o valor investido em CDB mais limite de crédito? Hoje o Inter já oferece o CDB mais limite de crédito, onde você investe o seu valor e esse valor investido vira limite no seu cartão de crédito. Porém, por enquanto, a utilização do seu limite investido para pagamentos da fatura só é possível nos casos de inadimplência de até 5 dias úteis, tá? Onde eles daí utilizam esse valor investido para efetuar o pagamento total ou parcial da sua fatura em atraso, tá? Caso queira, você pode fazer o resgate do limite disponível também para efetuar o pagamento da sua fatura, tá? Sou menor de idade, posso solicitar limite no cartão de crédito? Bom, não, tá pessoal? O cartão de crédito não é liberado para menores de 18 anos, mas isso não é somente no Banco Inter, é em qualquer instituição financeira, tá? Só vai conseguir cartão de crédito se for emancipado. Aí tem que ter entre 16 ou 17 anos, tem que ter a certidão de emancipação e tem que comprovar uma renda formal, tá? Para conseguir solicitar, então, esse cartão. Tem a conta aí, Kids, né? Que está disponível para crianças entre 0 a 12 anos e tem a IU, que é uma conta adolescente para entre 13 e 17 anos. Mas em nenhuma das duas opções você tem acesso a um cartão de crédito, até porque isso não é liberado, tá, pessoal? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!